Vim falar agora que todo mundo tá dizendo que eu passei vergonha na entrevista quando você fala inglês. Eu não sei falar inglês. Se liga nessa notícia aqui, olha que coisa feia. Luva de pedreiro, rebate críticas por não falar inglês em evento Bola de Ouro. É aí que eu fico P da vida pra não dizer outra coisa. Gente, será que as pessoas realmente não conhecem a história do menino que ele vem de uma família humilde? Mas não ouviu o que ele falou aí. Vim falar agora que todo mundo tá dizendo que eu passei vergonha na entrevista quando você fala inglês. Eu não sei falar inglês não, meu parceiro. E você que sabe falar inglês, não desmereça de ninguém não, desfaça de ninguém. Olha que ponto nós chegamos, o cara tava numa das cerimônias mais importantes do futebol como convidado. E por ele ser um cara do bem, um cara foda, ele ainda fala que você, se você sabe o inglês, não desmereça de ninguém não. Já o que a gente vem falando há anos aqui na internet, inglês é uma status, gente. Vamos ouvir um pouquinho mais do que ele falou. Eu não tive oportunidade, muita gente não teve oportunidade de estudar não, parceiro. Ou eu trabalhava pra comer ou eu estudava, parceiro. Tá ligado? Agora não desmereça de ninguém não. Agora, muita gente, muita linha, trabalha igual eu trabalhei. Meia hora, você que sabe falar inglês. Essa aí ele matou a pau. Você aí no telinha vai trabalhar igual eu trabalhei. Vai trabalhar 30 minutos no sol igual eu trabalhei. Aí se liga o que ele fala no final, ó, como o cara é determinado, ó. Aí vai meia hora no sol quente e 40 graus, vê se você sabe. Tá ligado? E eu tenho fé em Deus, sei o que Deus quiser. E eu nunca vou desistir do meu sonho, parceiro. Mas eu vou aprender a falar inglês ainda, viu? Eu vou aprender a falar inglês ainda. Se tem alguma dúvida que esse cara vai conseguir, parabéns, luva de pedreiro. Eu tô me colocando aqui à disposição. Se você precisar um professor de inglês, pode contar comigo. Aliás, se você é meu seguidor, marca ele aqui nos comentários. Vamos fazer esse vídeo e chegar até ele, pra gente ajudar esse cara aí, que esse cara merece. Beleza? Um abraço. Se você não for abrir a boca pra ajudar, pra dar um elogio, fica quietinho, tá bom? Beleza? O mundo tá cheio de críticos já. Vamos fazer a nossa parte. Vamos só ajudar. Beleza?